Salve salve seus choramingos, canal SC que vem na área, trazendo mais um vídeo para vocês, e malandramente deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal, fique atento, olhe para trás e feche a aba do pormotube que sua mãe está vindo. Atenção, canal SC que ver diverte, as cenas a seguir foram feitas por profissionais pró-gamers, não tente repetir isso em casa. E lembre-se, nunca repita isso em casa, isso é feito por profissionais. Filho da puta, vamos meter a porrada nesse brasileiro! Irmão, joga ele fora, leva ele para o meio do matagal, taca fogo! Filho da puta! Olha só o que vocês fizeram seus filhos da puta, maltado com o de sangue! Música 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 E aí? Você viu? Eu sou mais linda. E aí, aonde o beauty, né? Para de te... Hora do show, porra! Que beleza, gente. É? Vamos te pegar. Tô de 12, vem. Aí sim, tudo no ferro, carai. Não. Puta... Puta que pariu, pessoal! Um cocô! O cara cagou aqui, gente! Porra, ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Cê é louco, cachoeira. Oi, meu chapa. P Acredito! Um agente das... Ai, ai, ai! O que é isso? O que é isso?